Então vamos lá gente, a piometra, eu resolvi falar de piometra por ser uma das patologias cirúrgicas que mais acometem, mais a gente atende na rotina de emergência e urgência na maioria das vezes Então muita gente acha um tema bobo porque a piometra a gente vê todo dia, mas é importante a gente sempre atualizar esses conhecimentos E a piometra é uma das principais causas de abdômen agudo que a gente tem na rotina clínica Então o abdômen agudo é qualquer patologia que cause uma dor abdominal muito forte e aguda, seja cirúrgica, seja clínica Esses dias eu postei até um vídeo de um animal com muita dor abdominal e muita gente apostou em pancreatite, era o corpo estranho Também são casos de abdômen agudo, a pancreatite é um abdômen agudo clínico e o corpo estranho é cirúrgico também Aquele caso já tinha até a obstrução da passagem ali do adeno, mas enfim, voltando para a piometra Hoje em dia, graças a Deus a gente tem aumentado a rotina de castrações precoces, castrações preventivas Muitas clínicas têm feito projetos de castrações, tem os trabalhos da prefeitura, pelo menos aqui no Rio Que oferece castração gratuita para a população Então isso eu creio que a tendência para o futuro é que diminua o número de piometras na rotina, assim como também de câncer de mama Porque a gente tem feito essa prevenção de forma mais constante, mais firme Hoje em dia, cerca de 20% das cadelas até 10 anos vão desenvolver piometra E cerca de 2,2% das gatas até 13 anos A piometra é muito mais comum em cadelas do que em gatas E a gente vai ver o porquê disso A piometra, então, ela vai estar relacionada com o cicloestral dessa cadela Cada vez que ela entra no cio, a gente tem todos aqueles ciclo hormonais Que ocorrem de liberação de progesterona, estrogênio e tudo mais E no diestro, a gente vai ter liberação de progesterona E essa progesterona, em todo cio, ela vai levar à hiperplasia endometrial cística Isso é normal em todo cio Porém, na piometra, a gente vai ter essa hiperplasia endometrial cística com o crescimento bacteriano Quando a gente tem essa hiperplasia endometrial cística A gente vai ter o que? Diminuição da defesa natural do organismo A gente vai ter aumento do muco E diminuição da contração uterina Então, isso daí torna o ambiente uterino Muito mais favorável para a proliferação bacteriana E a principal bactéria que a gente encontra no útero com piometra É a Escherichia coli, que é uma bactéria ali do trato gastrointestinal desses pacientes Então, acredita-se que ela vá por forma ascendente E aí ela encontra no útero um ambiente totalmente favorável para o seu desenvolvimento E ali ela começa a se desenvolver e criar a piometra, tá bom? Então, durante todos os cios isso vai acontecer Só que conforme ela vai entrando no cio Cada vez que ela entra no cio A tendência é que as chances dela desenvolver essa infecção Ela se torne cada vez maior, tá? E cada vez que isso acontece a tendência é regredir, tá? E quando a gente tem a infecção bacteriana Ela desenvolve a piometra, tá bom? E aí a gente tem algumas classificações para as piometras, né? Atualmente tem uma nova classificação Que classifica a piometra em hipertrófica e atrófica, tá? E isso daí ajuda a gente a ver que nem sempre as piometras grandes De grandes dimensões elas são piores do que as de pequena dimensão, tá bom? As piometras hipertróficas elas são aquelas que elas não têm tanta secreção Dentro do útero, tá? Então não são aqueles úteros gigantes que a gente vê por aí, tá? Mas elas tendem a ter a parede uterina mais espessa Então elas têm um espessamento maior da parede uterina E esse tipo de piometra é mais comum nas gatas, tá? A piometra atrófica já é aquela piometra que a gente está mais comum Mais acostumada a visualizar na rotina, né? Que são aquelas piometras muito grandes Com grande quantidade de secreção E com a parede uterina ali mais fina Com maior facilidade, maior possibilidade de se romper, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar As gatas elas têm menos piometra Justamente por conta dessa questão do cio Cada vez que a gente tem o cio da cadela Ela vai criar esse ambiente favorável, né? Para a disseminação, para o crescimento bacteriano E as gatas elas não têm o cio espontâneo, né? Elas só ovulam na hora certa Então as chances delas desenvolverem piometra São muito menores do que uma cadela Que vai entrar no cio ali a cada seis meses aproximadamente, tá bom? Então por isso que as gatas elas têm muito menos piometra Do que as cadelas, tá bom? Outra classificação, né? Que é a classificação mais comum que a gente tem É a de aberta e fechada, né? Que o que ajuda a gente a direcionar nosso tratamento, né? As piometras abertas Elas são aquelas onde a gente tem a cervix aberta Então eu vou ter drenagem de secreção Todo pus que está sendo acumulado ali Ele não vai ficar ali acumulando, acumulando, acumulando Ele vai ser drenado pela vulva Então costuma ser uma piometra um pouco menos grave Porque as chances de romper esse útero são menores, tá? As piometras fechadas A cervix ela vai estar fechada Então se a cervix está fechada Toda aquela secreção purulenta que está sendo produzida Vai ficar dentro do útero Então ela vai só crescendo, crescendo, crescendo E tem maiores chances de romper E extravasar pus pro abdômen, tá? Criando aí um quadro de peritonite severo, tá? Essa classificação ajuda a gente A distinguir se a gente vai entrar Pra uma cirurgia de emergência Pra uma cirurgia de urgência Se a gente pode esperar um pouco Pra ter o resultado de um exame de sangue, tá? É muito importante a gente avaliar isso E aí a gente tem também, né? As piometras, hemometras e as mucometras, né? A hemometra, quando a gente tem o acúmulo de sangue Dentro da cavidade uterina Ela vai acontecer quando a gente tem a lesão ali Da vascularização da uterina E aí a gente vai começar a ter sangramento Pra dentro do útero, tá? E aí vai acumulando, vai acumulando aquele sangue E vai criando o aumento de volume uterino A mucometra, ela seria É uma fase inicial ali da colonização bacteriana Antes de se desenvolver a piometra Só que o que acontece É que na ultrassom Que é o melhor método de diagnóstico, né? A gente não consegue diferenciar O que é piometra, hemometra, mucometra A gente consegue ver que tem um aumento de volume Mas a gente não consegue diferenciar um de outro, tá? Então a gente tem que proceder Sempre como se fosse piometra, tá? E aí quando a gente abre A gente vai ver se era realmente Uma piometra, não ser nas abertas, né? Nas abertas a gente consegue ver Se tá saindo muco, se tá saindo pus Se tá saindo sangue, tá? E aí a gente consegue diferenciar E fazer um protocolo um pouco melhor de atendimento, tá? O diagnóstico, então, é o ultrassom No exame de sangue a gente normalmente vai ter leucocitose Mas eu já peguei cadelas com piometra que não tinham leucocitose Porque o que acontece? Quando a gente tem o processo infeccioso A gente vai ter ali todo o estímulo do organismo E a gente vai ter a leucocitose, né? O aumento das células de defesa E depois de um tempo ele tende a ir pra leucopenia, tá? São casos um pouco mais graves Então pode ser que a gente tenha leucopenia Em casos mais graves de piometra, tá? Já peguei Mas também já peguei leucocitose assim De bizarras, de 80 mil Outra alteração muito comum Nos casos de piometra É a alteração renal, tá? A piometra, ela costuma causar ira A insuficiência renal aguda Por conta da deposição de imunocomplexos Ali na... No néfron, tá? Então ela vai causar uma pielonefrite E pode causar essa insuficiência renal aguda E ela só vai melhorar Quando a gente tirar o foco infeccioso, tá? Assim como a leucocitose Não adianta a gente dar um antibiótico Sem tirar o foco infeccioso, tá? E aí vocês podem perguntar Sobre o tratamento clínico, né? Que algumas pessoas fazem Esse tratamento clínico Eu confesso que eu nunca fiz, tá? Eu sempre gosto de recomendar a cirurgia Mas ele é normalmente recomendado Pra animais de alto valor reprodutivo Animais de canis Que tem uma linhagem genética muito boa Que reproduzem e tudo mais É... E somente vai funcionar Em casos de... Piometras recentes, tá? Piometras muito graves Com muitos sinais clínicos Não vai funcionar mais E animais estáveis Com exames normais É difícil, né? A gente pegar um animal assim Com piometra pequena Sem sinal clínico É... Estável Confesso que eu peguei Muito poucos Muito poucas assim Normalmente são animais Que já estão com piometra Há muito tempo Já tem um aumento uterino Muito grande Já estão muito... É... Desestabilizados, né? Muito descompensados Precisam de uma estabilização prévia Normalmente Antes de entrar Procedimento cirúrgico, tá? E aí Uma coisa importante De quando for recomendar É que Quando a gente faz Esse tratamento clínico A gente precisa que a cadela Ela entre no cio É... Ela tenha uma gestação No próximo cio, tá? Porque senão Ela vai desenvolver A piometra novamente Tá bom? E essa... Esse tratamento É muito importante A gente fazer Uma cultura Da secreção Pra gente entrar Com o antibiótico correto A gente vai usar Além do antibiótico Prostaglandinas Que vão aumentar A contração uterina Então vão auxiliar A eliminar As secreções Que tem ali Mas se eu tenho A piometra fechada A secreção Ela não vai ser eliminada, né? Então a gente vai ter que fazer Uma pipetagem ali E ir tirando Essa secreção Tá bom? É... E antiprogestágeno A gente também vai ter que usar Tá? Que é o alizinho É... A piometra Então... Eu sempre recomendo O tratamento cirúrgico Até porque as cadelas Que chegam pra mim Não chegam em condições De poder fazer O tratamento clínico É... E aí a gente tem que saber Diferenciar Se a gente vai entrar Com procedimento É... Cirúrgico de emergência Com procedimento cirúrgico De urgência Tá? O que eu normalmente Eu preconizo É que Em piometras fechadas É... De grandes dimensões Eu entro pra cirurgia De emergência Tá? Porque Tá fechada A secreção Ela vai acumulando Ali E a gente não consegue Saber É... Se é piometra Se é hemometra Né? E... Corre o risco De romper Esse útero Tá? Eu já peguei Útero rompido De piometra E por fetos mortos Também Tá bom? É... É... E se romper Vai levar Uma peritonite Muito séria É... A piometra Por si só Ela já pode Levar o animal A sepse Ao choque séptico Então A gente não pode Correr o risco De deixar pra operar No dia seguinte E essa piometra Vira romper E aí no dia seguinte Essa piometra Essa cadela Vai estar Muito mais Descompensada E com muito mais Riscos anestésicos Tá? Piometras abertas E que não tem Dimensões muito grandes Normalmente Eu... E que estão estáveis Tá? Normalmente eu preconizo Uma... Um exame de sangue Pelo menos Pra gente ver Como é que tá A função renal Lembrando que A gente tem A deposição De imunocomplexos E pode causar ira Então Se tem como Se ela tá estável A piometra tá aberta Não tem um acúmulo Muito grande De secreção Eu preconizo Aguardar o exame de sangue Óbvio Se eu tiver Como ter o resultado Do exame de sangue Tipo agora de noite Pra amanhã de manhã Tá? Algo assim Se eu tiver Laboratórios Que demoram Sete dias Pra liberar um laudo Eu não vou esperar O resultado do exame de sangue Tá? E a gente vai entrar E aí o anestesista Vai escolher lá O protocolo dele Possivelmente Já Com protocolo Suspeitando De uma insuficiência Renal aguda Tá? E aí piometras Que estão abertas Também Mas que tem uma dimensão Muito grande Eu também já preconizo Entrar pra uma cirurgia De emergência Tá bom? Então tudo vai depender Da avaliação clínica Dessa cadela Tá? Se ela tá estável Se ela tá descompensada Se ela tem Precisa de uma estabilização Prévia Porque se ela tiver Muito descompensada Também A gente vai precisar Entrar numa cirurgia De emergência Mas tem que ser feito Todo o protocolo Pra dar uma compensada Nela antes do procedimento Que aí vai ser feita Pelo clínico Enquanto a equipe cirúrgica Chega no local Tá? Então vai compensar A pressão Compensar uma desidratação Que tenha Temperatura No tempo Da equipe cirúrgica Chegar Tá bom? É E aí uma pergunta Duas perguntas Que me deixaram Lá nas caixinhas Foi Uma se Pode desenvolver Pêometra Depois de Da cadela ter filhote Né? Que eu saiba não Tá? O que pode acontecer É ter retenção de placenta É E aí essa retenção De placenta Causar uma infecção Ali Mas normalmente Quando fica a placenta Ela é reabsorvida Pelo organismo Tá? Não Tende a desenvolver Pêometra Mas sim Se tiver Com fetos mortos Pode levar ao desenvolvimento De uma infecção Terina ali Tá? Ou Então causar Uma Humificação Desses fetos E aí não causa É infecção Tá bom? Mas lembrando Da fisiopatogenia Da pêometra Né? Ela vai acontecer Sempre Depois do diestro Devido a ação Da progesterona Então no pós-pás Normalmente é retenção De placenta Que o útero Fica aumentado Por alguns dias Por conta da placenta Mas essa placenta Ela tende a ser absorvida Pelo organismo Tá bom? Em alguns dias É E a outra pergunta Foi sobre a estrutura Parquequer Né? Sempre que eu faço Piometra E fetos mortos Que a gente tem Infecção No útero Eu faço a parquequer Tá? É muito importante Porque a gente Sempre deixa Um pedaço ali De cervix Com conteúdo Principalmente Se for uma Piometra aberta Que vai estar saindo De secreção Pela cervix Então a gente Vai ter conteúdo Infeccioso Na cervix Então é muito importante A gente fazer A parquequer Pra gente Fechar, né? O que é a parquequer? Ela consiste Em duas estruturas Invaginantes Estrutura invaginante Ela vai fechar O orifício, né? Então a gente Faz uma Cushing Uma Lambert Ou uma Cushing Uma Cushing Tanto faz O importante É fazer duas estruturas Invaginantes Tendendo a fechar E invaginar Passando a moto E a invaginar Essa Esse coto uterino Tá? Que aí evita Da gente Deixar Que extravase Conteúdo Pra cavidade Abdominal Tá? E eu sempre Eu mentalizo Também esse coto Tá bom? Essas foram as duas Perguntas Que deixaram Lá na Caixinha de perguntas Que eu fiz É... Fizeram duas perguntas Aqui Deixa eu ver Já vi alguns casos De piometra em gatas Devido a utilização De anticoncepcional Isso, Felipe A piometra É... O anticoncepcional Ele estimula É o hormônio, né? Que a gente tá aplicando Diretamente na... No animal Tanto na cadela Quanto na gata Eu trabalho Na... Na prefeitura E... Lá a gente faz Muita castração Em massa, né? E chega muito Animal De protetor Essas coisas E que eles aplicam Anticoncepcional Então muitas vezes Gatas Que não tem sinal clínico De piometra E quando a gente abre Tem piometra Mas normalmente A piometra da gata É diferente Não tem aquelas... Aqueles grandes tamanhos Igual da cadela Aquela classificação Que eu falei Normalmente são Piometras A gente tem A parede uterina É... Bem espessada E menos secreção Tá? Mas o anticoncepcional Ele pode levar Desenvolvimento De piometra Por conta dessa bomba De hormônio Que a gente aplica E tumor de mama Também Tumor de mama E hiperplasia mamária Nas gatas A gente pega muito Lá na prefeitura Essas duas Essas três patologias Não impediram a gestação Porém houve o comprometimento Dos filhotes Consequentemente piometra É... É porque os filhotes Eles vão vir a óbito Né? É... Essa semana mesmo Eu dispensei uma gata Lá Porque a proprietária Tinha falado que Quando eu fui fazer A medicação Tudo mais A gente viu Que ela tava Com uma barriga Um pouco grande E quando a gente palpou A gente sentiu lá As bolinhas E aí Quando eu fui Falar com a proprietária Que a gente não ia castrar ela Ela falou Que tinha aplicado Anticoncepcional Na gata É... Um mês antes Aí eu expliquei pra ela Que possivelmente É... Os filhotes Talvez não Desenvolvam Porque o anticoncepcional Ele pode levar A morte fetal Também Tá? É um outro problema E aí Quando a gente tem Morte fetal Ali Se os fetos Não forem removidos Eles podem gerar Infecção no outro Tal Eu peguei uma vez Uma gata na residência Que ela ficava Numa obra E aí A menina Viu que ela tava Mais prostrada Ela tava preenha E não tinha Não... Os filhotes não nasciam E aí ela levou Lá na UEMF Pra gente Quando a gente fez a ultra A gente já viu Que tinha fetos mortos E tinha uma peritonite Muito séria Quando eu abri Pra castrar Pra tirar, né O útero já tinha rompido Tinha uma infecção Assim Muito feia Tinha filhote Dentro da cavidade Então tinha uns filhotes Boiando assim Na cavidade Um indo por baixo Assim da coxa Dela Muito feio Então realmente Esse... Quando a gente tem morte fetal No útero A gente pode ter Desenvolvimento de infecção Porque a gente tem Um animal morto ali, né Por isso que os fetos mortos A gente tem que entrar Pra uma cirurgia de urgência Também, tá Dependendo do cada Do estado geral do animal Até de emergência Hidrometra é o acúmulo De... Eita, isso Tudo bom Acúmulo de líquido, né De líquido Eu confesso que eu nunca Peguei uma vez ou outra Na verdade Normalmente eu pego muito Hidrometra Já peguei bastante Mas hidrometra Poucas Acho que não é tão comum Não, tá Mas é o acúmulo de água Ali, né De líquido No geral O que eu acho Da ovariectomia Então, eu até hoje Não recomendei, né Nem fiz Eu tenho vontade De fazer Que é a remoção Só dos ovários, né Bahia entrou E agora Ele faz muito Lá no CDMV, né Com videocirurgia Mas eu ainda não fiz Mas eu acho Que pode ser Uma técnica Muito promissora Para o futuro, né Porque antigamente A gente acreditava Que o útero Também produzia Hormônio, né Uma certa quantidade De hormônio Mas hoje em dia A gente já sabe Que essa quantidade É insuficiente E o útero Ele tende a regredir Então a gente pode Tirar só os ovários E isso daí Vai reduzir O tempo cirúrgico Reduzir as taxas De complicação Menos dor pós-operatória, né Porque não tem Aquela atração uterina, tá Então eu ainda Não recomendei Porque Eu acho Que falta A conscientização Tanto dos proprietários, né Quanto dos nossos colegas Sobre o conhecimento Da técnica, né Eu tenho muito receio De chegar em um colega E Fazer de repente Uma ultra E ver que tirou o ovário Mas o útero Tá lá Entendeu Então eu tenho receio disso Então por isso Eu ainda não recomendei Perguntaram sobre Ovariectomia É possível fazer Essa escolha Entre ovariectomia E ovário salpinho Então a ovariectomia A gente só pode retirar Só o ovário Se eu tiver um útero sadio Tá Então É Castilhações eletivas Onde a gente não tem Nenhuma alteração uterina Não tem cisto Não tem Aumento de volume Tá Então em animais jovens Se eu já tenho Útero alterado Com alguma patologia Com aumento de volume Com cisto Ela não é recomendada Tá Aí a gente tem que fazer A castração normal Então nos casos De piometra Não tem como a gente Fazer só A ovariectomia Tá Aí a gente tem que fazer Realmente A OSH Retirar tudo Até porque É um foco infeccioso É um grande abscesso Dentro do abdômen Dessa cadela Ou dessa gata Tá Stephanie Ovário remanescente Pode dar piometra de coto Sim Tá Pode Porque é o ovário Que vai estar Produzindo Os hormônios Do cio Então Se a gente deixar Um pedacinho De ovário Ali Que seja Um pedaço pequeno Não precisa nem deixar O ovário todo Se a gente deixar Um ovário Resquício de ovário A gente vai ter Um animal Que vai estar Entrando no cio E pode desenvolver Piometra de coto Tá Recentemente Uma colega Lá do trabalho Levou uma cadela Uma cadela Não, uma gata Pra gente castrar E Porque ela estava Entrando no cio Miando muito lá E Na vila dela Que ela é uma gata de rua E aí quando a gente Botou ela na mesa A gente viu Que tinha cicatriz Na barriguinha dela E aí a gente Ficou naquela A gente castra Não castra A gente abre Não abre Aí a gente Pensou Cara Deve ter castrado Porque muita gente Faz isso Pelo menos aqui no Rio De pegar os animais Na rua Levar pra castrar E depois eles soltam Meio que o controle Populacional Muito protetor Faz isso Aí a gente Pensou Que poderia ter Acontecido isso Com ela E que quando castraram Ficou o ovário Remanescente E a gente abriu E foi procurar E realmente Tinha um resquício Muito pequeno De ovário Do lado direito Se eu não me engano E ela tava Possivelmente Entrando no cio Saindo pra procurar Macho Por conta disso Tá Então pode gerar Piometra de coto sim Porque é o ovário Que tá produzindo Os hormônios Tá Então ele que vai estar Produzindo a progesterona Lá Obrigada Stephanie Mais alguma dúvida Gente Mais alguma dúvida Sobre o piometra Acho que é isso Que eu tinha pra falar Um assunto muito importante Que tá muito aí Na nossa rotina E a gente tem que saber Indicar certinho A cirurgia O momento certo Da cirurgia Pra Ter melhores Prognósticos Né Nada Então é isso Espero que tenham gostado Se ainda tiver alguma dúvida Podem Deixar lá No Na caixinha de perguntas Que eu respondo Nos Istro Ou por direct Tá bom Me perguntaram Hoje também Lá Sobre Romper o ligamento Ovariano Eu não rompo Tá Principalmente Em piometra Fetos mortos Cesariana Porque o útero Tá normalmente Bem relaxado É Por conta do aumento De volume Ali os ligamentos Eles ficam Muito mais relaxados E muito mais fáceis De expor Tá É Eu só vou romper O ligamento Em casos de Castração eletiva De cadelas Muito grandes E obesas Tá Labrador Golden Hot Valley Essas cadelas Muito grandes Muito gordas Com tórax profundo Aí eu Até rompo O ligamento Mas eu não gosto Muito de romper O ligamento Normalmente eu peço Para anestesista Fazer uma pele Dural E Facilita muito Tá Facilita muito Então Se você está Tendo muita Dificuldade Para Acessar o ovário E não é uma cadela Grande Não é uma cadela Obesa Percebe Se você está Fazendo a incisão No local certo Tá Porque a gente tem Diferença Do local De incisão Para Gata Cadela E cadela Filhote Tá Essa pessoa Que me perguntou Ela estava fazendo a incisão Três dedos abaixo do umbigo Então Três dedos abaixo do umbigo Já está quase lá na cérvix Então A exposição Do ovário Vai ficar dificultada Vai ficar difícil Tá A gente não vai conseguir Expor Mesmo rompendo o ligamento Vai ficar ruim Lembrar que Anatomicamente Lembrar da anatomia O ovário Ele está lá perto do rim Está lá do ladinho do rim Então Se eu faço a incisão Três dedos abaixo do umbigo Eu vou estar Já quase na bexiga Tá Então Está longe do ovário Então Lembrar Nas castrações eletivas Em piometra A gente acaba precisando Fazer aberturas maiores Incisões maiores Mas nas castrações eletivas Cadelas A incisão Vai ser na cicatriz umbilical Gata Um a dois dedinhos Abaixo da cicatriz umbilical Dependendo do tamanho Da gata E cadelas Com tórax profundo Você consegue fazer Um pouquinho acima Da cicatriz umbilical Ali Ajuda A ter acesso Ao ovário Tá E cadelas filhotes Vai ser igual gata Duas Um a dois dedinhos Abaixo da cicatriz umbilical Tá bom Mas três dedos abaixo Da cicatriz umbilical Você vai estar quase na cérvix Quase na bexiga E a sua exposição do ovário Vai ficar ruim mesmo Tá Você não vai conseguir Tá Então é Mas esse adendo aí Que eu lembrei agora De comentar Tá bom É Então é isso Espero que tenham gostado É Não sei se tem mais alguma dúvida Stephanie Já optou por tratamento medicamentoso Então Stephanie Eu nunca optei Porque Normalmente As cadelas Que eu Os animais Que eu atendo com piometra São animais já Um caso bem mais grave Né Como eu falei Para tratamento medicamentoso A gente tem que ter animais Com piometra pequena Estável Animal estável Sem sintomatologia clínica grave Tá Exames clínicos normais Então pelo menos Na minha rotina Assim Acho que na maioria Na rotina Da maioria Da maioria Dos veterinários É É difícil Chegar ao animal Assim né Porque normalmente O proprietário Só percebe Quando o animal Está mais prostrado Quando começa a sair Secreção da vulva E aí normalmente Já são casos Onde a piometra Está muito grande Já tem alteração clínica É Então não dá Não tem como a gente fazer Tá É Normalmente Isso é indicado Mesmo para animais De alto valor Biológico Alto valor reprodutivo Tá Que aí vai Vai gestar Na próxima No próximo cio Porque a gente precisa disso Porque senão Vai desenvolver Piometra de novo No próximo cio Tá Mas eu sempre recomendo A castração Até Nos casos Que eu já peguei De hipometra pequena Eu fiz a castração Tá bom Mas foram poucos Eu não sei ainda Léo Vocês podem mandar sugestão Eu vi que Mandaram aqui Para fora de catarata Né Mas Essa parte aí Não é muito Minha praia Tá Confesso que eu não tenho Experiência Em catarata Mas A gente pode Pensar É Me mandem sugestões De tema Tá Mas eu tô pensando Em fazer Uma live De tirar dúvidas De repente Com alguém Algum seguidor O que vocês acham E aí a gente Faz um bate-papo Vocês mandam Suas perguntas E a gente Conversa aqui Pensando De repente Semana que vem Quem sabe O que vocês acham É Planectomia É um tema Importante Também Né Pode ser Vou anotar aqui Para a gente Fazer uma live Sobre isso Cálculo Vesical Stephanie Dia 27 Ou dia 28 Não lembro Vai ter uma palestra Que eu vou falar Sobre obstrução Felinos Tá As meninas Ficaram de me mandar Ainda a arte Direitinho Vai ser pelo Google Meet Aí a apresentação Tudo mais Vou falar Sobre cálculo Sobre obstrução Felina Tá Um assunto Bem Bem importante Também Né Tá bom Gente Então Emergência Felipe Eu fiz uma live Logo no começo Do Desse Instagram Eu fiz uma live Sobre emergências E urgências cirúrgicas Ela tá lá no YouTube Mas eu posso repetir ela É um tema bem importante Mas ela tá lá no YouTube Se você quiser ver Tá Tá lá no canal do YouTube E lembrando, tá gente Nosso canal Telegram Onde eu mando lá Alguns Casos da rotina Alguns áudios explicativos E tudo que eu posto No Instagram No YouTube Eu mando lá também Tá bom De vez em quando Eu mando os artigos É bem legal Então se quem não tiver lá O link tá na bio Tá bom Acho que foi, né Muito boa a interação de vocês Adorei, gente Continue assim E podem mandar sugestões De tema lá no Por direct Ou pelas caixinhas de pergunta Tá bom Que aí eu vou fazendo De acordo com o que vocês Gostem O que vocês achem Que precisam Tá bom E eu vou ver De fazer uma live Só de tirar dúvidas Com alguém Tá Quem quiser participar Me manda mensagem Que aí a gente combina direitinho Quem sabe semana que vem Tá bom Vou encerrar então Muito obrigada Pela participação de todos Pela interação Boa noite Bom final de semana Pra todos Beijinhos Beijinhos